Que entra em campo em 2023 com um elenco de peso e uma programação esportiva de primeira linha pra fazer o coração do paranaense bater ainda mais forte com as emoções do futebol. O projeto RIC Esporte Clube estreia amanhã com o programa Bate Pronto Curitiba. Sucesso em todo o Brasil o programa, viu? Será o primeiro programa regional da Rádio Jovem Pan News 107.1 e vai ao ar, aliás, do meio-dia às duas da tarde. Estreia amanhã. Do meio-dia às duas da tarde, de segunda a sexta, com transmissão também pelo canal da Jovem Pan no YouTube. Eu recebo aqui do estúdio, obrigado por terem vindo aqui, aceitado o nosso convite, minha amiga Janaína Cachilho, nosso Linhares Júnior, meu amigo também. Obrigado pela presença de vocês aqui. E sucesso, que expectativa, tá todo mundo esperando começar. Como é que estão vocês aí? Tá preparado, Linhares, pra comandar essa equipe aí? Oi, Jássio. Prazer estar com você aqui, né? Com os amigos da RIC. Trazendo essa grande novidade pro esporte paranaense, junto com a Janaína Castilho, com a TT Mota, o Felipe Dauk, o Alexandre Senechal. A nossa equipe é pequena nesse começo. A gente tá fazendo aí a estruturação de todo o trabalho. Vamos começar com o Bate Pronto de segunda a sexta-feira na Jovem Pan News, do meio-dia às duas da tarde, e a transmissão dos jogos do Campeonato Paranaense. E a primeira transmissão já acontece no sábado, a partir das três da tarde, o jogo às quatro, Rio Branco e Atlético Paranaense lá em Paranaguá, no litoral. E no domingo, a estreia do campeão paranaense, o Coritiba, contra o Arucô, que é um time novo lá de Maringá que tá debutando no Campeonato Paranaense. Então a expectativa é grande, e a Janaína pode até confirmar aqui que tá todo mundo muito animado no nosso time, viu, Jair? Aliás, a Janaína, né, repórter, apresentador, e esse ano vai estar também comentando, vai estrear como comentarista também dos jogos aí, né, Janaína? E o que a gente pode esperar então desses jogos que a Jovem Pan News vai transmitir já nesse final de semana? Tem aqui até na tela para as pessoas poderem acompanhar. Rio Branco e Atlético, o Rio Branco sempre é um time que, jogando em casa, tem uma força muito grande, né, é um time que em Paranaguá tem uma torcida muito apaixonada. O Atlético traz uma novidade esse ano, que é utilizar o elenco que foi vice da Libertadores no ano passado, que fez uma grande campanha, né, já no Campeonato Paranaense. Teve a Copa do Mundo, os jogadores foram dispensados para descansar um pouquinho mais cedo e agora já entram neste início de temporada em campo. Claro, vai ter um rodízio de jogadores, mas a intenção é claro que eles já possam ser utilizados já no estadual. É, esse é o jogo de transmissão, portanto, da Jovem Pan News, sete e sete ponto um, amanhã a partir das quatro, amanhã não, sábado, a partir das quatro horas da tarde. E no domingo o campeão entra em campo, então, contra o... Arucô. Arucô. Arucô é da onde? De Maringá. De Maringá. De Maringá. E é um time que teve uma ascensão muito rápida, né, é um time que em dois anos saiu da terceira para a primeira divisão do estadual, vem mostrando, assim, que tem grandes condições de incomodar no estadual. A gente vai acompanhar com essa parte. É um projeto idealizado pelo Alex Santos, né, foi jogador da seleção japonesa em duas Copas do Mundo, ele é de Maringá, naturalizado japonês, disputou as Copas de 2002 e 2006 pela seleção do Japão e voltou para Maringá, né? Deve ter voltado com a burra cheia, como diríamos, né, Járcio? E aí está investindo nesse projeto, que também é um belo projeto social lá na cidade de Maringá, que vai trazer meninos também para desenvolver o potencial de chegar ao futebol profissional no futuro. É isso aí, Curitiba, então, e o Arucô, né, tem também Londrina, que inclusive o técnico do Londrina é o Edinho, né, que é o filho do Pelé, né? O Azuris, o Azuris é da região... Pato Branco. Pato Branco. Parmeleiro, Pato Branco. É, o nosso Rubens Burigo aqui está dizendo que é o favorito ao título, né? É, comandado pelo tcheco esse ano aí, o Azuris. Fez um belo trabalho no Cascavel. Tem o nosso operário também aqui de Ponta Grossa, né? E o Cianorte, portanto, são os jogos dessa primeira rodada. E tem o Zelove no Cianorte. Zelove e o Alexandre Galo, né, o treinador. Então, temos grandes atrações aí do futebol brasileiro atuando no Campeonato Paranaense. O Finase vai estar lá com o Norberto no Rio Branco, né? O Finase foi atacante do Atlético, né? Todo mundo se lembra da história do Giovanni Gionedes, ex-presidente do Curitiba, que quando indicaram o Finase para o Curitiba, ele disse, não, para trazer esses pangarés, a gente fica com os pangarés que a gente tem aqui, né? Depois o Finase foi contratado pelo Atlético e fez gol no Curitiba, em Atletiba, né? E essas são histórias que também serão contadas nos programas de segunda a sexta, do meio-dia às duas da tarde e as transmissões no final de semana. E a gente vai estar também aqui na RIC TV, segunda, quarta e sexta, no RN Dia, de manhã, junto com o Rivaroli, né? Trazendo também informações do Campeonato Paranaense. Mostrando os gols. Os gols, a tabela, a classificação. Eu, a Janaína e a TT vamos estar nos revezando, né, durante a semana para trazer também muitas informações do futebol paranaense aqui na RIC TV. Você gosta de futebol? Então, eu vou abrir espaço para vocês também aqui, né, no nosso balanço geral. Com certeza, a gente vai ver notícias de bastidores, vamos trazer análises, curiosidades, boas histórias, a gente gosta, né, Jace? Maravilha. E a Garganta está preparada para narrar tantos gols? A expectativa de muitos gols desse paranaense? É, fizemos um treinamento. Ontem nós fizemos até essas imagens, né, que a gente tem aí do programa piloto, né? É, para estruturar como a gente vai montar o programa, para apresentar todos os dias na Jovem Pan News. E eu volto a narrar depois de mais de um ano, né? O meu último jogo foi em novembro do ano passado, um jogo entre o Remo e o Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Aí depois não narrei mais. E a rádio tem toda uma questão especial, né, que a gente lida com a memória das pessoas ali. Você está narrando e ela tem que imaginar o lance. É encantador. Então, com certeza, é um desafio que estamos todos aí super empolgados. Em rádio faz mais tempo, né? Em rádio eu narrei pela última vez lá em 2008. São quatro anos de profissão, Linhares? Eu comecei em 83 já, quase 40 já, né? É, eu estava nascendo nessa época. A Janaína também, né? É, um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? Quantos anos já, Janaína, na área de esportes? 20 anos. 20 anos já. 20 anos de experiência. Em TV, trabalhei em rádio também, né? Mas no esporte, 20 anos, fazendo. Trabalhei aqui na Rio, inclusive, né? Estou voltando à casa. Trabalhei aqui em 2006 e 2005 também, no início da carreira. Foi uma grande escola para mim. Então tá bom. Linhares, para a gente arredondar aqui, faz o convite para o povo acompanhar, então. Então, de segunda a sexta, né? Do meio-dia às duas, na Jovem Pan News, 107.1. A gente vai estar também no canal da Jovem Pan News no YouTube. Você pode acompanhar o Bate Pronto. Vai ser o nosso programa de notícias, de debate, de comentários, de informações. E nas jornadas esportivas, né? Com a tabela do Campeonato Paranaense, já na primeira rodada, são dois jogos. No sábado, a partir das três da tarde, Rio Branco e Atlético, direto lá de Paranaguá. E no domingo também, a partir das três da tarde, os dois jogos começam às quatro. Vamos de Coritiba e Arucô, direto do Couto Pereira. E na quarta-feira, vamos ter dois jogos. O Atlético joga em Maringá contra o Arucô e o Coritiba vai lá, a Foz do Iguaçu, enfrentar o Foz do Iguaçu. Um jogo na sequência do outro, a partir das sete da noite. A gente vai estar falando, lá na programação da Pan News, sobre o esquema de transmissão desses jogos, já da segunda rodada. E um detalhe também, Jackson, é que em relação àqueles conflitos que tiveram no Atlético no ano passado, né? Que o Atlético e o Curitiba foram punidos, tem uma novidade aí. Nesse jogo já do Curitiba contra o Arucô, mulheres e crianças até 12 anos podem ir até o estádio acompanhar a partida. Seria com portões fechados, mas o TJD acabou modificando essa decisão. Então, mulheres e crianças vão poder acompanhar o jogo do Curitiba contra o Arucô, levando um quilo de alimento. Legal, então já é a primeira informação que a Janaína traz pra gente aqui, então, no Balanço Geral. Obrigado, sucesso pra vocês do projeto, 107.1, pra você acompanhar tudo sobre as rodadas do Campeonato Paranaense. E qualquer dia você vai lá narrar um jogo pra gente lá, né, Jackson? Vamos lá, eu tô um pouquinho mais enferrujado que você. Já faz 11 anos que eu não narro mais futebol, isso é como andar de bicicleta, né? Quando você tá treinando, você empina a bicicleta, pula a rampa, faz tudo, mas quando você deixa de treinar, você faz só o feijãozinho com arroz. No primeiro giro do placar ali, você já tá em casa. Então tá bom, obrigado, sucesso a vocês. Obrigada pelo espaço, Cassio. E quando quiser, doutora Marcia, comenta futebol também, não comenta, doutora? Claro. Eu acho que vou deixar pra menina aqui. Deixa pra menina aqui, mas não tão bem. Você sabe que no futebol tem muita briga de torcida, caso de polícia a gente traz pra doutora Marcia. É, essas situações eu entendo um pouco mais. É, esperamos não ter tantas notícias assim. Então tá bom, obrigado, Janaína, obrigado. Obrigada, Jáss. Sucesso a vocês, Jáss. Obrigado pela oportunidade também de falar desse novo projeto. Estamos sempre de portas abertas a vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.